Música Bem vindos a mais chupé do prece No programa de hoje eu trouxe um quadrinho nacional Quadrinho que recebi recentemente, comprei pelo Catarse E chama Vida Selvagem Do Felipe Bendune, André Freitas, Caio Majado E, ou Maiado, não sei como se pronuncia E Omar Vignoli Essa aqui é uma revista bem, bem autoral E num sentido muito mais amplo da palavra Qualquer produção que a gente tem Audiovisual, quadrinhos, livros, arquitetura Qualquer coisa, ela é imbuída de toda uma carga histórica Da pessoa que fez aquele produto A gente fala que um quadrinho é autoral Porque ele está fora do mainstream Ele está fora de uma produtora Que manda aquele quadrinista fazer de uma forma ou de outra Mas, mesmo esses artistas que trabalham em Marvel Desse ser da vida Eles são... eles produzem Eles criam suas próprias histórias Tem várias balizas, mas eles criam suas próprias histórias Ou seja, toda obra, ela é fruto do seu criador Tem várias influências, mas toda obra é fruto do seu criador Vida Selvagem Isso pode ser também para filme, para série Tem um monte de gente entrando, se envolvendo Mas, ainda assim, toda obra é do seu criador Mas Vida Selvagem, ela tem uma coisa ainda mais visceral, mais intrínseca A criação do seu... da autoria Aqui a gente tem o Felipe Mendoni, que é o roteirista E ele vai contar... é uma história biográfica Com elementos que não são fantásticos Embora antropomórficos Eles são metafóricos Ele vai contar, justamente, a trajetória que teve com o seu vício de cocaína E isso... é... quando o projeto foi anunciado pelo Catarse E eu li... uma das coisas que me fez comprar, na verdade Foi o André Freitas Um autor que eu conheço já faz um tempo Principalmente com aquela... com uma série de vampiros Que eu já fiz vários vídeos aqui no canal Ele tem uma interpretação bem interessante De arte Pautada para um realismo Quase um realismo fotográfico Mas... com outros elementos Enfim, eu vou mostrar um pouco A arte dele É bem essa daqui Aqui ela está mais caricata Do que o que a gente está acostumado a ver no Osman Mas... enfim Eu conheço por causa do André Freitas É um autor que trabalha com terror Ele vem fazendo uns trabalhos bem legais Veio o prêmio agora recentemente No departamento de crimes metalinguísticos O Omar Vignoli também está nele O Omar Vignoli Que eu conheço principalmente da sua produção Dos orixás Tem o Caio Majado também Ele também participa de orixás Então são artistas que eu já venho acompanhando De uma forma ou de outra Não leio todo o material Porque meu bolso não aguenta Mas queria ler mais desses autores Mas enfim, eu comprei justamente por causa deles E me surpreendi com uma história Que vai muito além de qualquer fantasia Que eu poderia ter gostado Com todas as suas metáforas Com todas as suas relações com a realidade Porque é uma história triste No ponto de vista pessoal Ela é uma história, como eu disse Que vai mostrar a trajetória do Felipe No seu vício No seu vício com cocaína Fazendo todas as suas relações Com as etapas do vício Dentro da psicologia Então o Vida Selvagem A antropomorfização de Vida Selvagem Vai acompanhar justamente Esses três momentos O momento do coelho O momento do urso E o momento do porco Os momentos do primeiro contato Onde a cocaína Ela serve para te Colocar super na pilha Literalmente Ele te dá uma energia imensa Tirar todas as suas inibições E você vive tudo intensamente É tudo muito rápido É tudo muito, uau Divertido Tudo é muito legal E aqui é bem interessante Que é a primeira parte Justamente sobre essa transição E ele inicialmente É uma pessoa normal Um cara que vai em festas Curte em festas Ele é um gato Com duas garotas Que ele pode sair Até o momento Que lhe oferecem a cocaína E ele Ok, por que não? É uma droga Várias pessoas se drogam Nem todos ficam viciados E isso é uma verdade Mas foi a partir desse Primeiro contato Que ele acabou se transformando Num coelho Tem a transição A primeira O primeiro contato com a droga Ele já vira Esse outro personagem Que é o coelho Que vai viver tudo intensamente E ele vai ter Um primeiro momento Muito bom Nessa Primeira Início de jornada Desse primeiro início de jornada A gente parte Para a segunda etapa A etapa do urso Onde a droga Ela é necessária Para ele continuar vivendo Ela é necessária Para ele continuar Aproveitando o máximo Que ele pode Dos momentos mais intensos É como se As emoções Elas não existissem Se ele não pudesse Ter o contato com a droga É a droga Que vai fazer Ele se libertar E viver intensamente E curtir intensamente Coisas que ele já curtia antes Mas que agora não tem mais Não é mais interessante Não tem mais graça E aí a gente tem Essa jornada Bem interessante Dele com Um outro amigo urso Que também vive o mesmo O mesmo processo Aqui As Coisinhas de droga Que vão sendo Utilizadas ao longo da história Mas aqui a gente já vê Essa O personagem Perdendo Se perdendo nele mesmo Tem A cada etapa A gente tem Tanto Um relato Do próprio autor Falando como foi Cada fase Como que essa revista mesmo Fazer esse roteiro Foi Não só uma jornada Para o leitor Como eu Mas uma jornada interna Dele Do próprio Felipe Entender qual foi O processo de transformação E aqui embaixo Tem o lado de fora Que é um amigo Uma amiga Que presenciou isso Que viu a mudança Nessa A mudança no Felipe Que foi ocorrendo Aos poucos E aí a terceira fase Que é justamente A que está Desenhada pelo André Freitas É a fase do porco A fase Onde O Felipe Ou O portador O cara que Vai se drogar Ele está tão Imerso no vício Que ele precisa Da cocaína Para sobreviver Ele precisa Da cocaína Para sentir As mínimas emoções Ele começa A ficar paranoico Ele começa A não dormir E aqui tem Toda a trajetória De quando ele estava Quando ele era um gato Passando para coelho E ele tinha O emprego dele O emprego dos sonhos Ganhava dinheiro Saia com quantas mulheres Ele quisesse E aí Essa vida Intensa Foi perdendo O combustível A cocaína Já não era Um combustível O suficiente Então ele vai Aos poucos Se fechando Nele mesmo Ficando com medo Ou com mania De perseguição Ele não vive Ele não tem mais Essa intensidade Nas emoções E aí A fase do porco É quando ele já Não consegue mais Nem dormir Porque Algo Nele Impele A ele Sempre ficar Se drogando É como se Ele usasse Quando usou a droga A primeira vez Ele ficasse Aquilo lá Dessa energia Para ele Viver 24 horas Intensamente A fase do urso A vida intensa Não passava Talvez de uma Duas horas A fase do porco 20 minutos 10 minutos Alguma coisa assim A cada vez mais Ele se transformava Numa criatura Sem sentimentos E aqui A gente tem toda Essa trajetória Ela é uma trajetória Bastante pesada Bastante Intensa Triste E que Tanto o roteirista Quanto os desenhistas Que adaptaram O roteiro Criado pelo Felipe E transpuseram Para esse quadrinho Eles souberam Passar Cada uma tem um ritmo próprio Cada uma Tem uma arte Diferente Eles não estão Criando Eles não estão Querendo criar Uma unidade Mas existe uma unidade A unidade da própria Narrativa Que está se transformando Através desse Desse processo Bem Aí a gente tem ainda Alguns Alguns textos Falando Textos extras O lado clínico Da jornada Comentando O que são Cada uma dessas fases Fase do coelho Fase do urso Fase do porco Para você buscar ajuda Quem que você pode Na instituições Que você pode Entrar em contato Centro de atenção Psicossocial Narcóticos anônimos Tem uma Médica especialista Na psiquiatra Que acompanhou o Felipe Que é a Marta G. Zierski E aqui tem também A biografia dos autores Enfim Vida Selvagem É uma história Impactante Que me pegou Bem de jeito Eu nunca Eu tenho vários amigos Que já Eu mesmo Não tive contato Direto com Nenhuma droga Além das Lícitas E mal gosto De Bebida Basicamente Não tomo nem cerveja Mas Tenho amigos Que tiveram contatos Com vários tipos Tipos de droga Mas nenhum Chegando A esse ponto Completamente depreciativo Da própria Da própria pessoa E aqui Vida Selvagem Vai mostrar essa trajetória Uma trajetória De decadência Mas que Felizmente A criação Dessa revista Indica Que existe Uma redenção Existe Um momento Talvez não de cura Mas de De autorreflexão E de uma Tentativa de sair De encontrar Forças Para conseguir Largar Essa Esse vício Que destruiu Completamente A vida do Felipe Eu não estou querendo Fazer aqui Um vídeo Sobre apologia A drogas Ou apologia A completamente O não uso De drogas Mas Eu estou querendo Passar um pouco Da sensação Que eu tive Nessa leitura Do Vida Selvagem Que foi uma sensação Incômoda Mas Na verdade Muito bem feita Gostei muito Gostei muito Dessa revista E bem Agora Eu estou fazendo Esse vídeo Final Início de novembro A gente está em novembro De 2022 A revista chegou Faz pouco tempo Eu recebi até duas Bonitas Dedicatórias Porque foi no Catarse Mas eles vão estar Pelo menos O André O Caio E o Omar Certeza que eles estão Na Comic Con Que vai ser agora No começo de dezembro Então Deem uma passada Conheça o trabalho Desses autores Se o Felipe estiver lá Também Converse com o Felipe Tenta Folhear Pelo menos A revista A Vida Selvagem Conhecer um pouco Até entra no Catarse Acabou já o projeto Mas entra no Catarse Para conhecer um pouco Dessa revista Vocês podem entrar Em contato Com esses autores Provavelmente Vocês devem Conseguir fácil A revista Quem for No evento Comic Con Procura com esses autores O Vida Selvagem Enfim Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Nesse caso Provavelmente Provavelmente não vai Entrar pela Amazon Então procura Esses autores Ou algum evento Para conseguir Essa revista E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, o Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas Convidadas A gente sempre conversa Com filmes, séries, quadrinhos São episódios Atemporais Divertidos Então procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Enfim Vou ficando para aqui Comentem aqui Se vocês gostaram Do vídeo ou não Se vocês já leram Conhecem autores ou não Eu sei que esse vídeo Ficou bem sem roteiro Mas foi Foi muito mais visceral Na forma Na leitura Que eu tive Então foi quase Um fluxo de pensamento Que eu trouxe para vocês aqui Enfim A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos